Quando eu sei quem Deus é, eu não abro mão da minha herança, quando eu sei que Ele é, quem Ele é, que Ele é abrigo zeloféade, quando eu sei que Ele é fiel éfer, quando eu sei que Ele tem testemunho para me dar, quando eu sei que Ele é maqui, Ele troca maldição em bênção, quando eu sei que Ele é manassés, que Ele me perdoa, quando eu sei que Ele é José, que transforma o meu pouco e multiplica, eu vou assumir a minha herança, eu vou me posicionar para tomar posse do que é meu, e eu não vou abrir mão, essas mulheres elas poderiam ter desistido, elas poderiam ter aceitado a condição de não herdar nada, sabe como elas ficariam? Elas ficariam na casa dos seus parentes como escravas, teriam que servir os seus parentes, elas não teriam direito a absolutamente nada, mas elas diante da realidade de quem Deus é, elas se posicionaram, é como se elas dissessem assim, eu posso estar desamparada, mas eu sei quem Ele é, eu posso estar numa condição improvável, mas eu sei quem Ele é, eu posso estar diante de um cenário que as portas estão fechadas, mas eu sei quem Ele é, e porque eu sei que Ele é um Pai que cuida, que não desampara, eu vou me posicionar.